Fala galera do canal Holi Play Games, tudo tranquilo? Manos, e aí meus jovens? Estamos aqui com o segundo episódio da nossa série Road to Level 110 To 110 no caso E eu tô aqui com a Elininha de novo, a gente tá exatamente no mesmo ponto Que a gente parou no primeiro episódio, tranquilo? Dá um salve aí, Elininha! E aí, galeria! Antes da gente começar esse vídeo, manos Eu queria agradecer vocês pela Presença no primeiro vídeo Nesse exato momento a gente tá mais ou menos com 500 visualizações, o que é muito bom Pra um dia, né? A gente postou ontem o vídeo A gente já tá com 500 visualizações E já batemos aquela metinha que eu tinha falado De 70 likes, cara! Até o final desse vídeo aqui a gente vai estabelecer mais uma meta Totalmente alcançável Porque eu sei que vocês são foda e a gente vai continuar fazendo As quests aqui do nosso jeito Tá, galera? A gente tá jogando aqui Mas a gente tá, tipo, upando, se divertindo E tal, tem jeito melhor de fazer isso? É lógico que tem! A gente parece Iniciante? A gente parece, mas a gente joga Faz bastante tempo, só que A treta, manos, é que a gente não tá aqui Tipo, ah, é um tutorial isso aqui Isso aqui é uma gameplay e a gente tá fazendo A nossa série, o nosso leveling E se você puder aprender alguma coisa com isso, beleza Se não, mano, e quiser assistir outro canal Também, vocês que sabem, tá ligado? Mas fica aí, fica aí que tá gostoso Vamos lá, Lilinha, vamos continuar nossa quest aqui Bora! O que que é pra fazer? Meu Deus, eu nem sei É pra vir aqui no foguete, se não me engano No Stilling, vamos no Stilling Depois que a gente pegou o level 10 A gente já liberou umas quests, eu liberei uns bagulho venenoso Aí ficou Líndio E meu foguete tá bugado? Não, tô não Tô, tô embrasado Voa, Gaviã Cara, aqui nessa ilha vai ter mais um montão de quests, né? Será que dá pra sair level 15 daqui já, Aline? Acho que sim, não sei Pô, seria muito show Porque aí a gente já sai fazendo dungeons Like a boss Nesse vídeo a gente já vai fazer umas dungeons, hein, querido? A gente já vai joinar Se o jogo for bonzinho com a gente Porque a gente tá de 2 DPS A gente vai conseguir fazer isso hoje Se não, o próximo vídeo tá aí Detona a bombinha Caralho, o Goblin gosta de voar, hein? Que isso, mano Olha, dá até aquela sensação de Não sei se você tem isso, Lininha Às vezes quando eu tô jogando WoW Eu pulo de um lugar muito alto, velho Me dá aquele frio na barriga, tá ligado? Como se fosse morrer mesmo Altas vertigem A gente podia marcar pra pular de paraquedas, né, velho? Nossa, demorou Sempre tive vontade No WoW, né? Porque na verdade... Não Nossa senhora Meu inventário tá cheio, Lininha Como é que faz? Tudo cheio Não tem ninguém pra vender os Badulac? Aqui, não? Tinha um monte lá Aqui, ó Não, tem um... Se tem quem vende, é porque tem quem compra Tô vendendo Prontinho Chupeta de baleia Yeah Demorou, mano O que a gente tem que fazer? Colocar os foguetes nas galinhas Pegar as galinhas Nossa, essa quest é muito maneirinha 1 de 10 A gente nem tá na PT, Lininha Ah, caramba Esqueci Ô, galera Lembra de convidar seu parceiro aí de ups Esse não fodeu, hein? Boa Ah, agora tá contando pra nós dois Usa o foguetão aqui Só que era subida, dancei Nem deu pra dar o boost de speed Eu só quero saber quando é que o meu invisível vai começar a dar velocidade de movimento Que aí eu vou ficar um... O... Cara, agora não vem nenhum cara invisível pra eu falar O homem invisível Vou ficar igual um homem misturado com o Flash nessa porra Você viu que o Kumai, ele comentou no último vídeo nosso Eu tinha colocado no título, né? É... Criando um Goblin Hug Aí o Kumai foi lá e comentou assim Ah, começou a série do Morcego Verde Aí eu tive que mudar o nome do vídeo, véi Eu tive... Não vi, cara Eu tive que colocar Criei um Morcego Verde Porque é muito isso, cara Não, mas o seu personagem ficou bonito demais, hein? Ah, a lindeza, né? Baseado em fatos reais Vamos lá Cadê o meu motorista? Meu motorista A partir de que level que você vai poder usar aquele foguetão seu lá Pra você ficar dirigindo pra nós, lindinha? Ah! Level 20, né? Depois do 20, é Level 20inho Mas não se acostuma não, hein? Que no Vanilla é só depois do 40 Puta amiada Que delícia Assim que o negócio tá aqui O que tem que fazer aqui? Deve ter alguma coisa na bag Cozinhar uns ovos Mata o bicho Ah não, só o maluco ir na... Armadilha Ó os maluco Manda um salve pra série Uhul! Valeu, Yota! Tamo junto, mano! É da hora que os caras adicionam Que aí quando eles veem que eu tô gravando Com o personagem da série Os caras já mandam mensagem aqui Isso é show demais, mano Agora eu tenho o bagulho que eu Embuio a minha arma num veneno Eu taco a daga agora Nesses maluco Eu faço tudo Acho que eu tenho que agrar ele E trazer pra armadilha É assim, ó Não é não? Ô meu Deus! Vou matar ele e perder a armadilha Ô, seu fã tá falando comigo de novo aqui, pô Ô, o Yota Ah, o Yota mandou um salve aqui agora Acabou de mandar Ué, deixa eu ler aqui O que tem que fazer Ovos de raptor espinhoso É, é total, ué O espinhoso é o vermelho Por isso que não deu certo Nossa, você ter uma skill Que você taca no cara É muito bom Mano, por que que não tá funcionando a armadilha? Ué? Você tem que colocar o ovo na armadilha Perto daqueles espinhosos lá Aí ele vai vir pra armadilha Entendeu? Então, mas eu não consigo Ah, entendi Nossa, eu viajei Eu coloquei Eu cliquei no item Aí Não tem um alvo Como é que eu... Aí vai ter um ovinho Que vai ficar na armadilha Ah, deu certo É porque não dá pra dar target na armadilha Aí eu achei estranho Ih, rapaz do céu Tá aparecendo os bichos aqui Olha os bichos vindo Tem que ficar envenenando a arma toda hora? Não, né? Ah não, 60 minutos É, então Eu fico clicando na skill Tem o delay mental Aí coloquei um ovo aqui Coloquei um ovo Vou colocar outro ali em cima Essa... Essa question não tá contando pra nós dois não, tá? Não Que bosta Acho que é porque é de item, né? Sim Boa 3 de 5 Parece que eu tô aqui já faz 20 anos fazendo a mesma quest Sim Eu sou desesperado, velho Pra fazer as coisas Eu quero, tipo... Ah, eu não tenho muita paciência também não Eu quero clicar e já... É Matar os bichos tudo perto Olha lá, ó Aqui não tem nem lugar pra pôr armadilha Não tem dinossauro? Meu Deus Eu vou pular de lá do mapa Aqui não tem dinossauro Dinosaur Sei lá como é que fala? Como é que fala dinossauro em inglês, Lini? É isso aí mesmo Oxi Aqui já terminei Pra mim falta dois Peraí que eu vou chegar aqui nas armadilhas Vai dar certo Ali em cima Aqui tem uma Eu podia estar andando de moto Mas eu tô malhando a panturrilha Falta um Caraca, você foi longe, hein? É, não tinha dinossauro ali perto Eu vou ali pegar a última Tem um dinossauro correndo pra lá Ué, será que se eu colocar nessa aqui rola? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, tá zoando Vem nessa aqui Ah, não vai dar Pra cá não tem É aquela ali mesmo É, você sempre acaba as quests primeiro que eu, né, véi? Eu sou muito lesado Às vezes não, pô Aí, vamos terminar aqui E Bolic, Bolic Entregar essa bagaça Ó, vum Tá porra A moeda do banco tá me ligando Deixa chamar, deixa chamar Galera, só lembrando vocês Aproveitando que a gente tá nesse momento De entregar a quest aqui As lives tão rolando Diretão lá na Twitch, hein, velho Quem não tá assistindo Tá perdendo A moçada tá interagindo Tá gostoso Ontem a Lininha ensinou Uma manha muito foda De upar do level 91 Ao level 110 Que, pelo amor de Deus Só tem que ser rico, né? Não É que antes dava fazer isso agora Agora não tem mais a poção Só pra comprar na H Por tempo limitado, né? Uhum E acaba Até os caras virem cortar essa Esse boi Falar, ah, os caras tão pôndo muito rápido Vamos cortar isso aí Porque a Blizzard é aquela coisa, né? Ela quer Que a gente perca a nossa vida Eu já Eu fico trabalhando o dia inteiro Pensando em Warcraft Aí eu chego em casa Eu jogo pensando em Warcraft Aí eu vou jantar pensando em Warcraft Aí depois que eu jantei Eu vou Dar um cagão pensando em Warcraft Anse É Warcraft Forever É aqui embaixo, hein, essa parada Uhul Será que é só matar? Será que é só matar? Não, já Uhul, olé Aí, ó Eu só consigo fazer as quests primeiro Que é a Lininha Quando ela Ela dá essa paradinha Eu já vou lá pro ponto de entregar Tá, Lininha? A hora que você voltar Desculpa, eu voltei Ah, na verdade Pula aqui que a gente Ah, eu acho que você consegue pegar o drop aqui Só pega o drop dele Drop that base Bora Se você precisar parar aí Por qualquer motivo Você fala, tá? Que a gente dá uma segurada no vídeo Se aparecer um cortezinho no vídeo aí, galera Que aconteceu algum imprevisto E a gente teve que dar uma paradinha Então Vocês já estão ligados Cara, eu tô com uma ideia, mano Pra fazer um vídeo, Lininha Que você não tá ligada, véi Lá vem Se der certo Essa fita Mano Vai ser muito louco Esperem, esperem Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Pra não perder Essa maluquice Que a gente vai fazer Vai pela sombra Ainda mais se você gostar De uns modão Gostar do quê? Uns modão de viola Ah, tem que matar aquele martelo ali Não sei Não sei Tô matando tudo que aparecer na frente Não, é só pegar o bagulho do tubarão Aquele lá Não precisa matar, não Aqui, ó Tem um corpinho aqui atrás Podia ter aquele buff Que tinha quando a gente chegou aqui Vamos matar esse bichão aqui Level 10 elite? Ah, não Não vai passar, não Podia dropar Um item lendário Level 1000 Cara, eu nem sugo ele, não, véi É boa Ah, bosta Lininha, vamos correr Corre Corre pra terra, véi Corre Agra ele aí, véi Eu não Eu sou rug Eu tenho que ficar na maciota Ah Ah, você morreu, Lininha Vocês viram Vocês viram Como é Amizade aqui, né Vem Você não tá nem aí Me segue na terra Vem na terra Se você for o bonzão Vem, 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 vem Pô, esse bicho tá forte, hein Oi, Lininha Aham Agra ele aí Rug não Rug que é mais que se foda Ah, vou embora Nessa porra Deixa eu herder Isso tá ruim demais Isso tá fora de alcance Isso tá fora de alcance Pior que é um tubarão O ruim de fazer crash na água É que é um tubarão Por 100 metros 100 metros quadrados Exatamente Você tá longe demais Você tá longe demais Nossa, tá demorando pra matar, né É, deve ser por causa daquele Buffzinho que teve no patch lá, né Os bichos deram uma Antigamente a gente matava Com um set de herança A gente matava os bichos com um hit, véi Basicamente um hit Ah, é Você matou alguém ou não? Ah, tá O que que teve no negócio? É porque assim, mudou o esquema de leveling, né Naquele patch que lançaram Eu não sei se foi Qual patch que foi exatamente Mas foi um dos mais recentes agora Aí fez o leveling nos mapas mudar Consideravelmente Aí o que aconteceu? Os bichos deram uma bufada Bufada é apelido, né É, porque antigamente Quando eu jogava no Pandaria E ia upar personagem Tipo Era muito No Drenor também Você ia criar um personagem novo Você botava o set de herança Você dava hit kill nesses malucos É, sim Era hit kill Bosta, hein Só porque a galera quer A gente vai upar no difícil E se o povo pedir vanila Vai ter vanila também Aí eu quero ver Hoje eu tô com a minha pintura de guerra Aqui nos dois olhos, Lininha Levou o soco nos dois Hoje é os dois olhos A minha namorada Deixa o rímel dela aqui em casa Pra fazer a make A make Ih, tem que matar o tubarão A make Ah, mas agora a gente vai ter um item Pra usar nele, certeza Continua no raciocínio A minha namorada Deixa aqui em casa A base E o rímel Pra fazer uma make No final de semana Ficar toda poderosa E aí Eu tô usando o rímel dela Pra fazer Quando ela chegar Não vai ter nada Ai, ai Nem fui eu, galera Vocês não contam pra ninguém Se ela não assistir esse vídeo aqui Ela nunca saberá Ah, mas você tem que chamar ela Pra jogar pra gente Pô Já falei várias vezes Já Ela vai colar aí Nas lives O que que você Como é que você fez Pra ter esse tubarão aí? Nem te conta Eu quero, véi Por isso que a gente Não tá conseguindo matar Onde que você pegou isso? Ah, achei Uhul Uhul Matei Sem fazer nada Tem que pegar algum item? É só matar, né? É só matar Tem que chamar ela Pra jogar com a gente Qual que é o nome dela, né? É Jéssica Pô, Jéssica Cola aí com a gente, pô Cola aí Aí, Jéssica Agora não vai ter que A gente ensina a jogar Eu falei pra ela Que eu crio Eu compro uma conta pra ela E coloco no notebook Que tem aqui em casa Pra gente começar junto Ela tá me enrolando É, então Depois vai viciar Eu quero ver Ô, se eu te falar que Que não contou pra mim Essa porra Tá me zoando Eu jurei que tinha contado, velho Apareceu um de um ali Ué Deixa eu morrer sozinho Agora deixa eu fazer a caixa sozinha É isso aí Dá isso aí É o bônus, né? Agora eu vou lá Eu vou recomer esse tubarão No mutango agora Vem cá, tubarão Vem cá Você não matou minha amiga? Você não matou minha amiga? Vagabundo Toma aí Explosão Tinha cabum É Míssel Rapaz Peguei raiva desse tubarão aqui agora Vou logar meu personagem Vou catar aquele Lightforge de lá O golem Vou vir com ele aqui E vou dar uns Míssel nele Se tivesse como, né? Eu gastava dinheiro na montaria Não é? Só montaria Não quis pegar, não Pior que a montaria é muito boa, velho Por que você não pegou ela? É lindaça Ué É bonita Mas não faz nada Mas te deixa lindo Quer coisa mais maravilhosa? Se não tivesse a utilidade do golem celeste Não tem, pô Ah É 500 conto, né? 550, né? Eu acho Que você faz a reputação lá Você abaixa de 600 pra 550 Baixou muito, né? Quem tem 600 conto Tem 650, caralho Tem 550 Essas montarias de hoje em dia Pior que tem uma galera que é tarada, né? Você viu o cara no final da live ontem lá? Ele chegou e mostrou todas as montarias Nossa, o cara Era uma montaria mais linda que a outra, velho Meu Deus do céu Vou chamar ele no PV depois Só pra saber onde ele pegou aquelas paradas Tem que fazer uns rushes, velho O único rush que eu tenho de montaria aqui É o Anzu Se pá Ah, não Eu fiz aquela Aquelas rides antigas também O do ar Caraca, você conseguiu pegar o Anzu, meu? O Anzu eu peguei Há 10 anos tentando pegar o Anzu Não consigo pegar Ele é bonitão Cara, eu fiz bastante try Se vocês quiserem, galera Deixa nos comentários aí Que eu posso fazer uma try de Anzu Mas... Só pra vocês verem como é que é o esquema Porque eu já tenho, né? Eu vou lá com a Leninha pra gente dropar O que você acha, Leninha? Opa A gente faz a try e tenta dropar Se rolar Eu pego e vendo na H Bosta Está longe demais Eu acho que essas quests aqui Vale mais vantagem É mais vantagem a gente andar junto Porque a gente mata com menos... Ah, se bem que agora Começaram a morrer rápido Caralho 2 de 20, mano Pô, tacar... Ah, não Concede um ponto de combo Show de bola Eu vou deixar essa skill aqui no... Que aí eu uso ela sempre primeiro Vai, já vai fazendo isso, mano Vocês vão liberando as skills Já vai colocando onde o seu dedo é acostumado a apertar Porque... Quando tiver muita skill Você não vai ter que ir tanto trabalho Pra poder organizar Igual eu tava jogando com o Xamã na live ontem Senhor, eu não sabia nem o que as skills faziam Tanto tempo que eu não jogava com ele Aí a gente se meteu a tentar upar Mas acontece, mano É, não, é complicado Imagina, nego, que tem muito out E não tem tanto tempo pra jogar Aí acaba que fica parado mesmo Tem que ser que nem o Daniel Um char Faz seis anos que ele joga o WoW E é ruim ainda É Ah, é E não dá dano, viu Acho da hora que os caras que tem os maguinhos Os maguinhos que bote um milhão Um milhão, maguinho Meu maguinho Eles são os caras foda Já terminou, mano? Tô Falta só o standart Ah não, faltam cinco coros E não sei o que Caralho, eu não tô dando sorte pra dropar o coro não Aí terminou o standart Vamos, vamos together Tamo quase level 12 Que delícia Não vamos andar na água, não Cara, eu não tô Tem que usar algum item nesses bichos? Não, né? Não Não, é drop Então A minha sorte de drop Vocês já tão vendo, né, galera? Ah, mas pra mim também tá ruim Essas quests aqui que enrola seu up Demais a conta Demais, demais, demais Mas o bom é que matando os bichos aqui A gente tá dando um Um pump Três de cinco Três de cinco Chega aí, naga Siren, sei lá Não tem um alvo Ele fica aqui lá, mano Não tem um alvo Aqui não tem, calma, velho Goblin desesperado Tá parecendo o dono dele Caraca Tá difícil Não dropa, né? Não dropa Meu Deus Cara, eu já atravessei o mar aqui Vou pegar os meus ali Eu vou passar nos seus Beleza, falta dois Bom que dá um upzinho aqui Opa, mais um Tem um nesse corpítio Hum, achei que ia Achei que ia completar Show Aí sim Dá um míssil nele Só pra ele ficar ligeiro Acabou-se Acabou-se Que era doce Vamos lá Agora a gente só tem que andar Andrar Andar tudo Essa água aqui Bacana, tanca, legal aqui Você é sempre o motivo Pra eu querer ser feliz É doce O pão chá é doce Tem que ter Paciência Pode puízo já, hein Nossa, prepara Só tô falando, galera Se vocês gostarem de modão O bagulho vai ser louco Não quero nem ver a ideia Que ele tem Prepare-se Cenas do próximo episódio Do próximo não, né Eu tô escrevendo ainda Tô escrevendo Já dei muito spoiler, Lininha Culpa sua Eu fiz nada Opa Dropei outra skill aqui Garroteia o inimigo Causando 621 de anos Uma grana Ao longo de 18 segundos Concede um pontinho de coisa Agora a gente vai O seu up tá atrasado Por quê? Ah, porque eu sou atrasado, né Deixa eu ver Eu já tô na Eu tô com herança Tudo herança Herança, herança, herança Herança Ah, é que eu tô com mais herança Que você Pode ser Que você deve tá com um a mais só Pra mim faltam sete barras Pra mim faltam Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze Ah, eu vou matar um bicho aqui Que eu já vou igualar, ó Deu certo? Não deu, bosta Caraca, onde você tá? Você pegou o meio aí? Tô aqui Eu tô indo pelas bordas Porque eu sou mineiro, né? Ô, podia mandar uns pão de queijo Pra gente, né? Ah, mas vai chegar Pão Manda congelado, pô Setex, dez Ah, demorou aí Vamos armar Dez horas, chega aqui Armar esse rolê aí Do pão de queijo Aí a gente Faz um café Abriu o Skype E come o pão de queijo Juntos, tomando um cafezão Pois é Pão de queijo aqui é mais ou menos É mais ou menos? Aqui é senso Manda pão de queijo E pé de moleque Melhor coisa Puta merda Só cuidado com os dentes, né? O pé de moleque Não, não é rapadura, não É pé de moleque Não, não Eu moro do lado de Piranguinho Piranguinho é a cidade do pé de moleque Mais top do Brasil E o que tem que fazer aqui agora? Tô perdido Já tem uma moe me atacando aqui Nossa, full disrespect Deu um enraizado Gastei o combo no bicho Que tava sem vida Ah lá, eu acho que é alguma coisa Que aqueles ovos Não, não Não, tem que clicar no Filhote de naga traído Clicar ou bater nele? Ah, tá É, pra mim não tá contando não Você tá É só clicar? É, tem um cavalinho aí Que você ganhou Cavalo inflado Ah, moleque Mano, mas eu não tô atraindo ninguém não Os meus não querem vir Caraca Caraca, os meus não querem vir Vem cá, cavalinho Ah lá Finish Linhinha, você tá me trollando Não, pô Clica no cavalinho Ah Aí você vai e E clica nos bichos Clica no Ah, moleque Tava achando que ia atrair direto Falta só nove pra mim Calma aí Tá roubado num cavalo Você viu, né? Tô o quê? Vou roubado num cavalinho Nossa Não, eu não vejo Eu sou milp Meu, que top Ó o cavalo Só eu que tô assim? Não, eu tô com o também Ah, moleque Vamos ali, vamos ali Tá fora de alcance Cara, no WoW Tem hora que você vai fazer as quests Você não entende o que você tem que fazer Essa aqui ainda é simples É que eu sou idiota mesmo Mas tem umas que... Que putz grila Tem uma quest Quando você tá upando em Suramar Lá que você tem que ficar teleportando Pra você poder pegar as paradas Já viu essa? Lembra? Ah, eu evito fazer negócio de Suramar Caraca É que você... Ai, cavalinho, cavalinho Vamos Doze Bora Eu sou o motivo do vídeo demorar uma hora e meia Pra acabar, galera As quests tinham que ser mais perto Mais fáceis Se bem que O que eu vou reclamar, né? A gente tem o mordomo aqui O de errar Ah, e o cara me dá um slow Aí trolou Sai Aí, boa Lini Oi Por que você tá parado aí, mulher? Você é um bicho matacando ali Vamos lá, entregar isso aqui Agora você não entrega essa missão não Só pra eu poder igualar contigo, tá? Olha lá, velho Olha isso Olha isso Tem que ficar indo e voltando O outro bicho tá lá Na PQ Sim O pei, o pei Nossa Desumilde Pei Vai lá e pei Meu, é mesmo Eu uso um mana, né? Fique lembrando Ah, já já que você vai começar a passar um sufoco com isso aí Mana nem... Pra DPS nem tanto, né? É, mas pra healer Healer quando começa a joinar no comecinho Se bem que no começo o regen é bem alto Depois que vai ficando cagado Ah, meu Preach só tá com o escudinho e já é No começo Tá com o escudinho Maroto É, no... No tanque, né? Aí Cadê? Você tá aqui? Eu vou ficar aqui na macioca Tá chegando, chegando Na invisibilidade Nem você consegue me ver Eu sou tipo o Drax Do Guerra Infinita, tá ligado? Você não consegue me ver Podemos bater nesse cara já? Ah, tem que esperar o cara falar Falei Já mandei um míssil aqui que... O míssil é só pra garantir Bacana Como tá legal aqui Você tá fazendo faculdade mesmo? Eu nem preciso... Oi? Qual faculdade você tá fazendo mesmo? Eu faço sistemas de informação na Unifei Universidade Federal de Itajubá Ele é nerd mesmo, né? Eu não faço faculdade Eu sofro naquele lugar Ô, Lininha Não, Lininha Ah, Lininha Estragou o esquema O que foi? Ah, eu tava no follow aqui E você passou por cima de uma construção Eu travei, velho Meu Tem que ser Goblin mesmo, né? Ué, né? Tem que ser as tramóias Tem que ser as tramóias A Jéssica faz faculdade, né? Ela faz... O que que ela faz mesmo? Produção Engenharia de produção Ih, tudo exato Ninguém faz humanas, não? Ah, eu tô querendo largar a mão Dessa vida de exatidão Quero vender miçanga na praia Quero jogar o Aircraft E pagar mensalidade na base da miçanga Vende gelinho, cara Vendeu o quê? Vendeu o quê? Gelinho, gelinho Gelinho, é, também Show de bola Pior que, ou Tem nego que acerta a mão, né? Com esse negócio de profissão E... Estuda, estuda Aí fala Não é isso que eu quero, não Aí ele vira pra área Que ele realmente gosta E pá Sucesso Empreendedores Empreendedores Isso é... Nem sempre estudar Que nem um retardado É sinônimo De que você vai fazer sucesso Mas é um grande caminho É uma grande vantagem Que você já tem na frente dos outros O bom da faculdade Pra mim Não é nem o que eu aprendo lá É tipo O... Tipo, matéria Essas coisas É o... É que ela abre muito a sua cabeça Sabe? O quê que eu tenho que fazer aqui? Só bater nos bichos? Ué, não tá contando Não mesmo Então não é pra fazer isso Use o eliminador Para derrotar Ah, aqui ó O eliminador Eu tô com uma carapaça aqui Eu virei o... O Mario Pega o eliminador E... Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tira a tampa 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 Essas quests aqui Que são do lado do lugar Onde você tem que entregar É uma delícia Ah, sim Né, ó Desceu Ai Já deu uma... Já deu uma fisgada aqui no rim Essa cadeira é muito ruim, velho É Você vai ficar com as costas todas É Quando eu terminar essa série aqui Eu vou parecer uma tartaruga ninja Não, eu vou arrumar isso Vou arrumar Morobobo Cara, gostei do meu capacete Você já tem elemental, danada? Pois é, né Pelo menos alguma coisa útil Que isso Elemental top Vai dar mais DPS que você É, com certeza Do jeito que as coisas estão mudadas no leveling E você faz o que da vida? Que a gente não sabe até hoje Eu sei que você... Ué, todo mundo sabe Eu sei que você trabalhava no negócio do aeroporto lá E só É que assim, eu sou formada em farmácia bioquímica Certo Só que hoje tem experiência pra chamar todas as áreas existentes Entendi Ah Por enquanto eu tô só de boinha Sabe o que eu queria fazer realmente? Eu queria fazer marketing e propaganda Ué, por que você não faz? Porque eu não tenho faculdade disso aqui na minha cidade E eu tenho preguiça de fazer curso à distância Fazer AD é mais fácil, pô É, então Não sei Eu acho que eu vou puxar um curso desse aí de uma hora Pra ver qual que é Só matar É assim que eu gosto Eu tenho que botar essa skill de ficar invisível aqui numa bind Só pra ficar fácil Pega umas coxinhas Eu tô sentindo falta de skill de teleportar lá pra frente, véi Só essa aqui não... O legal é que dá pra ter noção de quanto tempo tem o vídeo Olhando o buff da sua arma, tá ligado? Quando acabar já vai... Puta, já tô gravando faz 60 minutos Verdade Aí você dá o buff e espera mais 30 minutos Mas é lógico, tem um puta relógio aqui no... Antes que a galera vem comentar Ah, mas tem um relógio ali embaixo Eu tô sentindo vivo o relógio Tô vendo, caralho Olho vivo sempre Olha lá, véi O cara faz a gente vir e entregar Pra depois voltar pro mesmo lugar Você já tá level 14? Já tá perto disso? Certo, certo Eu já ainda tô na dificuldade aqui Coceira Coceira, dor nas costas Opa, personagem é difícil Começa a sentir aquelas paradas que a gente nunca sente Uns comichão Como é que sobe lá agora? Aqui tem uma rampa Boa, Lininha, boa Vamos direto no mandante Opa, olha Que ligeiro Fez eu perder o target nele E eu usei o meu combo em outro bicho Boa, vambora Let's get it on Deixa eu ver onde que é Boa, ali mesmo É da hora quando você pula Nossa, quando você pula com essa moto aqui Ele faz o maior motorzão VAM Adrenalina É adrenalina Pô, o Thiago vacilou O Thiago foi convidado Pra fazer parte da nossa série Maravilhosa Deu desculpa que tá trabalhando Vê se isso é desculpa, galera Que coisa mais fútil Também acho Ah, não, velho Que trabalha hoje em dia, né É Quem que trabalha? Tá louco? Trabalhar A continha de energia No final do mês já come Aqui na minha cidade tem um Um posto de gasolina Que chama Posto do Guido É bem na saída da cidade É onde que os travecão Tipo, as mulheres e homens da vida Ficam lá, tá ligado? Aí tipo, se a gente não trabalha Logicamente eu irei trabalhar lá Pra poder pagar A mensalidade do Até porque você já tem Um bom conhecimento De onde eles ficam Os horários Pô, mas a cidade é pequena Não tem como Depois das nove da noite Fiz, você vai ali É sucesso Credo, que horror Tô bem de boa Tô bem de boa Sucesso Às vezes bate aquela solidão Antes Quando a galera começa a acreditar Porque sempre tem Uns malucos pra tudo Vem nego falar comigo No Discord lá Ô, Rulings Olha aqui, Rulings Mas como é que é Esse esquema aí, véi? Você Você vai mesmo? Como é que é o rolê? Mas não tem perigo De pegar doença? Já vou avisando Que lógico que tem, caralho Mesmo sem fazer Eu já sei que tem Essa porra Então nem chega A me perguntar Mas fica aquela dúvida, né? Será que eu vou? Será que eu não? Tá bom Vamos mudar de assunto, Lininha Vamos voltar Falar sobre Sobre Profissões Profissões Vamos falar sobre O futuro Vamos falar sobre Como ganhar dinheiro É complicado Eu quero saber Só o meu futuro Level 15 Aqui pra poder Joinar umas DG Ó Três quest Ralapeito Ralapeito Tem um negócio de culinária Aqui O que é isso? Bota foguete zumbi Ativa Bota foguete Para impulsionar Impulsionar Vamos usar Vamos usar pra ver Noooooooossa Que loucura E a Lininha Como sempre Vai tirando toda Minha felicidade E matando tudo Na frente Ela fez o caminho Certinho Se a gente tivesse Um apocalipse Zumbi Essa é da hora Essa arminha Que isso A gente nem tem Uma jetpack Imagina Uma jetpack Que taca fogo Caraca O combustível É meio que infinito Já acabou a primeira quest Já vamos fazer a segunda Que é Pó irado E agora O que eu faço? Os bichos Não dropa nada Caralho Eu sou muito cego Memo Eu vou matar Já o malandrão Aqui Vê se conta Pra você Não O pó Não O famoso Popa Popaquá Neninha Se eu falar pra você Que eu vou morrer Você acredita? Acredito Ah Matei o mano Matei o maluco Matei e saí vazado Minha missão foi cumprida Ai meu Deus Dei de cara Com mais dez Negos aqui Ah não Que eu vou morrer Rapaz Vocês conhecem o poder Do jetpack Se eu falar pra você Que eu não vi Um desses pozinhos Que tá no chão Que você falou É um montinho Parece um montinho De terra Será que é porque eu tô Na No jetpack Não Dá pra pegar No jetpack Aqui tem bastante Aqui em cima Você matou Você não tem nenhum Aqui achei um Achei dois Boa Dá pra fazer tudo Nesse jetpack Aqui né Eu desci pra poder Matar o boss Mosquei Não O boss tinha que ser Na mão mesmo Na Na pancadaria Galera Comenta aí Quem tá gostando Da série Ih caralho Os caras tão Ih Lininha Mata os malucos Quem tá gostando Da série aí Quem que animou Pra criar um novo Personagem junto E os caras Não tão morrendo não Lininha Eu vou sair vazado aqui Tem uns que não morrem É só os zumbis Que vão morrer Senhor amado O maluco virou em mim ali Run run Não quero morrer Não quero morrer Morre Tem um cara me dando Uma zarabatanada aqui Que tá complicado Tá complicadaço Ué Falta o pavarote Morto Pera Pera que eu preciso Recuperar a vida Toma alguma coisa aí Pelo amor de Deus Cara eu tomei um bagulho Que eu nem sei O que que era Sério que eu vou ter que dar Barra city Ah não Tá restaurando Boa Não tem um Potezinho Nada Quest Você não tem comida aí Não Você já consegue fazer já Já Pois você me dá uns rango Por gentileza Mas é só de mana Ah não Beleza Ah lá Esses aqui Que são os sem vergonha Que ficam me tacando Zarabatanada E vamos limpar os caras juntos Porque sozinho Eu não aguento não Nossa senhora Veio só Todo mundo Morremos Vou pelo menos Terminar essa quest Uhul 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 Sai vazado Conseguiu ir? Bora 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 Você vai morrer Você Opa Nossa senhora Eu sou um frágil morcego voador Tá com medo do que? Eu correndo né Eu já tô no espírito do Hulk galera Já tô ali Atancando Matando os bichos Não Bora 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 Quando ele conseguir a habilidade de sumir Sumir no meio da Eu vou ficar sozinha no mundo Sumir no meio da treta Você vai ver o que que é Fala ô Lininha Vai lá filhão Isso A gratuga Aqui é Agramars Agramais Aquele momento de prazer Quando você passa assim Do cara Ele berra Hum Não mas não nesse sentido sexual Caralho Não nesse sentido sexual Caralho Tô falando de tipo Tortura Ah sei lá Eu só tô me complicando Essa porra Que bosta Tortura Agora eu já posso falar É Sadomasoquismo Essa merda Tá louco Pior que eu sempre faço isso Eu começo a falar Eu vou gravar vídeo mudo agora Porque eu não falo merdas É Você tenta consertar isso com o clica É Exatamente Foda 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 Qual é Pó Vai pela Vai pela Vai pela Caraca A gente não sai Desse mapa Não sai Infinito Pra sempre E além O que que é a parada aqui Tem que usar o foguete Como é que você fez Ele dá um item Foguete pra gente Ah não Pera Ele dá um item Pera Não tem Não peguei Peguei umas botinas aqui Que vai dar um up Não Não Pula dentro da caldeira Do vulcão Mano Mas eu não consigo usar Por que Requer treinador flex Tem que tá perto desse Nossa Olha isso Tem que tá do lado Tem que tá do lado Do mano Olha o jump Velho O goblin é até amortecedor Natural Nossa Ainda tem quest Pra arregaçar Aqui desse mapa Vai Vai Bom Vamos matar Essas tartarugas E essa seta De gelo Aí Bolada O bom É que ela Dá um Slow Bruto Neles Dropei uma bag Dropei uma bag Dropei uma bag Eu quero um bagulho Pra teleportar Atrás dos caras Falta Falta uma só Pra mim Boa Boa demais Cara Você vai pegar level Agora não vai? Falta Três barras Pra mim E a gente já join Aí vai ser sensacional Será que é aqui dentro? É né Olha o bichão lá Eu já tô Com medo Só acho que a gente tem um foguete Os hunters já chegam aqui louco Nossa Que pet da hora Maluco Ainda não está pronto Ainda não está pronto Acho que essa daí Não dá pra pegar Só se você for Beast Team Master Eu não tô pronto É Linha vem Dá uns mísseis aqui Porque eu não tô Quentando não Chegando Não Taca o item Usa o item Ai meu Deus Eu vou morrer Falou Lidinha Resolve aí Resolve Ah esqueci de falar Tá difícil pra gente matar os mobs agora Porque Quando a gente está em PT O mob fica mais forte Ah tem esse detalhe né Ah mas Mó injustiça isso Pô Você junta PT Só pra ficar mais fácil Fazer as coisas Então Sai Aí tipo Não vale muito a pena Se você for ver por esse ângulo Porque o boss tem mais vida E a XP divide Não me pagam pra bater papo Só ele já Volta Boa Já join Já join a nós Você não pode entrar na fila Para esta masmorra Por que? Já tamo errado Ué por que a gente não pode? Acho que é por que eu estou em Você também tá Passa aí o livro Para não me tiver Passo Tem que escolher uma especialização Ali em cima O O O O O O O Thiago é outro nome Não é? É O 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 de 80 dias, só pra chegar no bagulho da Quest lá. Pois é. Por que que ele fez esse balão em cima do lago só pra vir aqui? É passeio turístico? Eu tô achando que a gente tem que fazer alguma coisa, hein? Porque o danado não tá indo. Fale com o Tral, que fica nas Ilhas Partidas. Ele tá levando a gente pra lá. Hum... Qual que é o mês que dá mais DPS? Cara, a galera gosta do Fire. Fire. Fire! A galera gosta do... O pessoal fala muito bem do Fire, mas eu particularmente prefiro jogar com o... o de gelo. O Frouche. Luta. Desejo joinar uma dungeon. Você consegue joinar a gente? Você ainda não cumpriu. Acho que a gente tem que sair desse mapa. Então já deve tá acabando já, então. Será que se a gente terminar esse mapa... Se a gente joinar uma dungeon, a gente consegue uns dois level nela? Dentro da primeira? Pode ser. Eu acho que depois que você pega level 15, galera, é muito rápido. É muito tipo... Mas você tem que conseguir joinar o bagulhete também, se não... Se não, não vai. Chega aí, vamos fazer essas três quests aqui na costa da bonança. Cara, deixa eu ver se tem um item. Beleza. É só jogar bomba. Bomba. Vai lá, galera. Isso aqui é bomba. Ih, não dá dano nenhum assim. Caralho, mas não dá dano essa bomba? Por que que falou pra eu tacar ela, então? Ah, tem que matar na moral mesmo. Colocou o seu primeiro... Não, deixa eu colocar. Deixa eu colocar agora. Professor... Ih, eu tô sendo atacado. Vamos lá. O que que vai ser? Aumenta 30% do dano causado pelos seus venenos e em 20% do efeito que não causam dano. Mas eu tô em combate. Seus golpes... Boa, sai de combate. Seus golpes finais conseguem dano aumentando 12% por 5 segundos. Isso é... Passivo. Instantâneo. Rasga uma ferida no alvo causando 50% de dano e aumentando em 20% do dano de sangramento e todas as suas habilidades no alvo por 20 segundos. Cara, eu vou aumentar dano de veneno, eu acho. Eu vou ser venenoso. Venenoso. O que que é aqui? É só matar os caras ou você tá tacando a bomba neles? Tá tacando a bomba neles. Mas não era pra fazer isso. Mas a bomba não dá dano? É só chegar e dar uma facadinha que ele já desbunda. Boa, 10 de 10. Ah, a bomba é pra pôr aqui, ó. Contou? Contou. O mapa infinito. É, você acabou a quest da bomba já? Eu tô aqui tacando que nem um doido. Chega aí pra gente matar o malandrão. Então, beleza. Será que vai contar, velho? Eu acho que por estar longe não vai contar, hein. Contou? Não. Ah, é item. É item. Pega a cabeça dele. Cara, a blizzard é foda. Podia ter botado os dois um do lado do outro. Com a mão de mão dada. Aí a gente tem que cruzar meio mundo. Olô. Olô. Pelo menos já tá morto, pô. Tem que esperar. Não, pega o... Pega do corpinho aí, ó. Não tem. Ih, eu peguei do corpinho que você matou. E tem outro lá pro outro lado. Ah, não. Agora é outro. O quê? Você matou um do meio? Você matou o do meio. Matei do meio. Ah, então você se ferrou. Você vai ter que voltar aqui de novo. Vou. Vou ter que voltar. Eu vou invisível. Ah lá, invisível parece que fica mais lento. Eu achei que foi uma rápida. Eu quero ficar Need for Speed das sombras. Vai fazer a corte das... Adagas lendárias? Onde que eu faço isso? Ah, só depois. Você pega com o príncipe negro. Ah, pode crer. Nossa senhora. Talvez. Talvez. Aquelas quests da asa que a gente fazia em Pandaria não dá pra fazer mais, né? Quest da asa? É, você lembra que você pegava uma capa lendária? Exatamente. Acho que dá ainda, sim. Que era uma bater... Nossa, se der eu vou fazer... Juro pra você que eu vou fazer com o Druida, cara. Mas eu acho que não dá, não. O negócio é muito chato de fazer, você é louco? É infinito, velho. É mais chato do que... A galera que fez tá ligado. É mais chato do que fazer do que Suramar inteira e... Conquista de voo. Nossa, demora muito tempo você fazer o negócio. Mas é da hora, porque você coloca um transmog de uma capa, depois ela fica saindo uma asinha assim, ó. Nas suas costas. Muito louca. Eu tenho com o Prist, velho. Na época que eu jogava com o Crisau. Crisau, seu gostoso. Nossa, era muito bom jogar de Prist naquela época. Tá podendo, hein? Tô podendo, hein? Cabe esse mapa. Só isso que eu quero. Só isso que eu peço. Lukta. Olha você, o pano que danada. Eu tô, tipo... Eu tô cinco barras atrás, velho. Muita coisa. Tenho que falar, Camila. Me leve ao céu, Espoleta. Não consigo mirar com essa parada. Caraca, o meu não mira, velho. O seu mira? Ah, não. Achei. Achei que era pra mirar no chão. Rapaz, aqui é o terror. Metralhadora não funciona. Metralhadora, o FUNFA. Isso aqui é Top Gun, rapaz. A metralhadora vira, né? É tipo a arma da Symmetra. Ela faz o... Vai, mira. Olha lá, velho. Que mira horrível. Oito. Nove, dez. Acabou. Uh! Se a gente pudesse joinar aqui dentro desse mapa, a gente já tava bem na fita, hein? Alô? 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 Cri, 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 cri. Alô? Alô? Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Isso. Presta minha paciência, vai. Ué, será que caiu a internet dela? Ué, galera. Alienations caiu. Ué, galera. Locar, camarada. O que deseja. É, vamos dar aquela esperadinha aqui, manos. Enquanto isso, eu vou fazer naquele jabazinho, tá? Porque o vídeo tá chegando próximo do seu fim. Não porque a gente conseguiu chegar ao level 120. Não porque a gente conseguiu sair desse mapa horrível. Mas é porque eu tenho que sair pra poder ir no inglês daqui a pouco. Não, na verdade não, véi. São, caralho, são 4 horas aí, né? Ai, dá pra jogar muito. Meu inglês é 5,40. Tô achando que é 4,40. Tô viajando. Vamos só esperar essa moça voltar. Deve ter caído a internet. Olha onde que ela parou. Deixa eu ver aqui se ela está no Discord. Alô, Lininha. Ela não está no Discord. Não está em nada. Eu vou terminar a quest porque ela tá um pouquinho na minha frente. Aí, enquanto isso, ela volta lá. Se bem que ela vai ter que fazer também, né? Então, não adianta. Eu vou só entregar aqui e esperar. Troll. Troll. Ih, ela caiu mesmo. Lininha se desconectou. Cheguei ao nível 16. E vamos ver aonde que ele vai me levar. Onde que ele vai me levar. É, provavelmente a gente vai ter que fazer aquela última parte do mapa ali. Se ela não voltar. Vamos fazer assim. Se ela não voltar até eu chegar lá no ponto da quest. Eu vou fechar esse vídeo. Ela tá falando comigo aqui. Ela desconectou. Deve ter dado uma pane no sistema. Aí eu fecho esse vídeo. E aí, quando ela voltar, a gente grava um próximo capítulo. A gente conseguiu upar seis níveis nesse vídeo aqui. Tá bem, né? A intenção seria boa se a gente tivesse conseguido... Pelo menos sair desse mapa, guys. Pelo menos sair dessa... Porque aí o negócio começa a fluir mais gostosinho. Vamos só descobrir onde. Se a gente chegar num acampamento, a gente sabe que a gente tem mais um pouco de quest. E aí... Ferrou. Ferrou! O que manda é que o nosso Hulk tá como, ó... Embrazado. Logo logo a gente vai estar com esse bichão aqui regaçante. Quem tá me mandando o mestre? É, chegamos em outro acampamento. Que? 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 Eu vou só... Eu só quero ver aparecer um milhão de coisas aqui no... Aqui com certeza vai aparecer mais quests, galera. Então nem vou enrolar muito pra isso, não. Deixa eu só... Acredito que tem sido a Aline que me mandou mensagem aqui no... No Whats. Ela caiu mesmo, tá tentando voltar. Seguinte, guys. Então eu vou fechar esse episódio por aqui, tranquilo. Esse foi o nosso segundo episódio da série Upando do level 0 até o level 110. Road to 110. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí se a gente falou alguma coisa que ofendeu alguém. Mas a gente vai conversando e acaba que saem umas borrachas mesmo. Vou postar esse vídeo na íntegra. Não vou fazer cortes, nem edições, nem nada. Por isso que eu vou pausar ele aqui que senão vai ficar muito grande. E aí eu não sei se vocês vão curtir ou não vídeos desse tipo tão grande. Se vocês gostarem... Ah, Rulinhas, pode deixar rolar o vídeo aí. Posta vídeo de uma hora, uma hora e meia. Aí eu posto tranquilo. No mais, agradeço a todo mundo. Se assistiu até o final, por favor, deixa aquele like. Fortalece. Eu queria pedir pra vocês uma meta de 100 likes, cara. 100 likes. Eu acho que nenhum vídeo conseguiu chegar a 100 likes no meu canal. Tipo de um dia pro outro, assim, tá ligado? E o vídeo de ontem, ele chegou a quase 100, quase 100, mano. Chegou a 70. Imagina. E aí, chegando nessa meta, a gente já grava e posta o próximo e assim por diante. A gente vai arregaçando nessa série. E logo, logo, eu tô vendo que logo, logo a gente tá no level 110. Vai ser, tipo, o pano nesse ritmo aqui. Mais ou menos um mês. Um mês e meio. Mais ou menos a gente consegue. Tranquilo? Manos, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Rulinhas vazando. E não esquece de entrar no Discord lá pra gente trocar ideia. E live todo dia, praticamente, da semana. É só seguir o cronograma do Discord também. E lá no painel da Twitch também tem. Valeu! Aquele abraço. É nóis, crã?